Esse aqui é um nougat de frango criado em laboratório. Ele vai fazer uma fritura para que a gente possa provar. A única coisa de soja que tem aqui é o óleo até agora. R$ 800 essa bandeja. Bem, eu tenho aqui na minha mão um pedaço, porque o pessoal fez quatro nougats. Então separou aqui para a gente experimentar. Então essa aqui é uma carne de frango, um nougat que foi produzido totalmente em laboratório. Não tem qualquer coisa aqui de natural. Então é uma coisa que já valeu alguns milhares de dólares um nougat desse. Hoje já está em 100 dólares e em muito pouco tempo eles farão isso aqui, valer alguns centavos e irão para o mercado. Então vamos provar aqui. Impressionante. Se assemelha muito a um nougat de frango. É o futuro chegando por aí. Vamos ver como é que a gente se compõe no meio dele. Tchau. R$ 25 a pecinha, está ótimo. Rúnha costela de corpo.